Nós vamos falar que o final de semana foi bom e bastante movimentado para o futebol goiano. Nós tivemos o Goiás vencendo, o Atlético ganhando e o Vila empatando. Mas quem vai contar mais detalhes pra gente agora é o Matheus Medeiros, né? Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Jordevar. Isso aí, como você adiantou, os resultados foram bons. Mas será que pro Vila foi tão bom assim? Ficou um gostinho de derrota nesse empate, viu? Porque o Vila Nova estava vencendo até nos acréscimos. Vamos ver como é que foi essa partida? Olha só. O Vila Nova começou marcando o gol com o Alisson, já estava lá mais de 30 minutos do segundo tempo. O Alisson botou a bola na rede depois do passe do Henrique Almeida e a vitória estava muito bem encaminhada, Jordevar. Até que nos acréscimos, escanteio, bola aérea, gol da Chapecoense, Abraão fez o gol de empate. Então o Vila Nova amarga um pouco esse um pontinho que traz de fora de casa. Mas aí agora se concentra totalmente no próximo adversário, que é o Ceará. Só semana que vem. Terça-feira que vem. Segunda-feira que vem, desculpa, o Vila Nova enfrenta o Ceará dentro de casa. Já o Atlético foi fora de casa, foi lá em Salvador, no Barradão, e tirou a vitória do Vitória, né? Pegou a vitória, o Wagner Love abriu o placar de cabeça no cruzamento. Olha só, casqueirou no primeiro pau e Wagner Love colocou ali de primeira. E depois o Baralhas, Gabriel Baralhas, chegou chutando tudo de fora da área, colocou a bola lá dentro e fez o segundo gol da vitória do Atlético, 2x0 para o Atlético contra o Vitória. Aí a gente já está vendo a vitória do Goiás. O Goiás venceu dentro de casa, isso foi lá na sexta-feira, abrindo a rodada da Série B. O Goiás venceu por 3x0, o primeiro gol foi do Wellington Matheus, pegando ali a sobra. Depois o Marcão aproveitou ali a confusão na grande área e chutou para dentro do gol. Gol do Goiás, o segundo, não dá para ver direito ali, mas a bola entrou, viu? O goleiro tomou um frango ali, a bola acabou entrando. Então o Marcão, com esse gol, segue como artilheiro da Série B. E aí o terceiro gol, já no finalzinho, quem marcou foi o Luiz Henrique, que estão chamando ele lá no Goiás agora de LH. Ele marcou esse gol do Goiás e aí agora o Goiás chega a 16 gols marcados, é o melhor ataque da Série B. E também tem a semana inteira para se preparar, porque só joga na semana que vem, vai pegar o Mirassol fora de casa, Jordé Var. Eu quero voltar lá no Vila Nova, rapaz, até 48 do segundo tempo ele estava ganhando o jogo fora de casa. É isso mesmo, o jogo foi até os 52, mas com 48 tinha que furar a bola, tinha que acabar com a partida. E o Vila Nova deu bobeira justamente na bola aérea. Pois é, tinha que colocar até o ônibus que levou para o estádio lá na frente do gol, todo mundo não pode deixar passar nada. Exatamente, o Vila Nova tinha que se fechar ali, começou a tomar sufoco, cedeu o escanteio e no escanteio deixou esses dois pontinhos irem embora. Eram três, agora o Vila Nova trouxe só um. Agora o Atlético, a primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. A coisa está complicada lá, hein? Está complicada, mas agora dá para ver que o Atlético acordou na competição, né? É. Alcançou essa primeira vitória contra um rival direto, porque o Vitória também disputa contra a zona de rebaixamento. O Vitória também tenta a permanência e o Vitória não venceu ainda. Então o Atlético já larga na frente de um adversário direto e reafirmando dois grandes jogadores, né? O Wagner Love é importante e o Baralhas também. Ô, Matheus, parece que o próximo adversário do Atlético não é a Flor que se cheira também, não, né? Já é quarta-feira contra o Juventude, confronto direto. Lá, lá no Alfredo Giacone. Então é jogo duro, porque é confronto direto. Mas o Atlético mostrou que aproveitou bem esse tempo aí sem campeonato para se ajustar. Acredito que o Atlético chegou com certa força para enfrentar o Juventude, sim, nessa quarta-feira. Tá bom, tomara que embala aí mais uma vitória. Agora, o artilheiro raiz, né? Quem diria um volante artilheiro do Campeonato Brasileiro que só usa chuteira preta e camisa para dentro, né? Exatamente, Marcão. Ninguém esperava isso dele. Ninguém esperava que ele fosse ser tão letal quando pisasse na grande área do adversário. Deu bobeira, ele guarda. É incrível. Marcão é um volante da moda antiga chuteira preta. É aquele cara que destrói a jogada dos adversários e vem marcando gol adoidado. Realmente é uma surpresa do campeonato. Exatamente. Você sabe que é interessante, né? A gente fala o volante à moda antiga. A maior parte dos volantes antigamente era muito cabeça dura, né? Aquele que só batia, né? E tem que ser feio. Antes era assim, volante tem que ser feio. Se for bonitinho, não pode ser volante. E o Marcão faz gol, né, rapaz? Faz todo jogo, né? Exatamente. Ele tá fazendo gol demais. Até é a grande surpresa, porque eu não esperava que um volante fosse ser, nesse momento, o melhor jogador do Goiás. Muito menos o melhor jogador do campeonato e muito menos o artilheiro da Série B. E o Goiás, com essa vitória, arrancou a liderança. Agora o Goiás é o líder da Série B, com o melhor ataque, 16 gols. Então, a fase é ótima. E tem a semana inteira agora, só pra descansar, preparar. O técnico Márcio Zanardi vai fazer seus ajustes antes de viajar pra Mirasol, porque só semana que vem tem esse jogo. E olha só, gente, a gente tem que tirar o chapéu pro Goiás, né? Tem o melhor ataque, 16 gols. Melhor defesa, tomou só 4 gols. Sim. Bom demais, né? Perfeito até agora, né? Tá pavimentando o caminho pra Série A, ano que vem. Exatamente. Tem 30 rodadas ainda pela frente, mas ainda estão... Como dizia, estão se faltando em cada trechinho, né? É, o campeonato é longo, mas o Goiás já vai se adiantando, né? Já vai conseguindo esses pontos que são muito importantes no início da competição. Tá certo. Então você tem mais alguma coisa? Por hoje é isso. Amanhã eu trago mais novidades, Jordevar. Tá bom. Tô te esperando amanhã. Obrigado pelas suas informações. Uma boa semana pra você. Pra você também. Tchau. Tchau, tchau.